A base aliada apresentou um requerimento para encerrar a discussão sobre o PNE. Os governistas queriam votar rápido o projeto para garantir a aprovação do orçamento ainda nesta terça-feira. A oposição ainda queria debater, mas o plenário decidiu encerrar a discussão e votar o PNE. Havia três propostas sobre a mesa, dos senadores Eduardo Braga, Álvaro Dias e Cristóvão Buarque. A maioria do plenário deu preferência ao texto defendido pelo governo. O ensino público só não tem condição de dar os resultados na gratuidade, aí sim, senador Braga, na gratuidade que é necessária. O ensino público não tem condições na ousadia dos 10%, nas 21 metas aqui construídas pelos companheiros senadores e deputados, de dar resultados claros ao longo desses 10 anos. Com 25 bilhões de reais, senhor presidente, nós colocaríamos todos esses brasileiros nas escolas. E estamos gastando 28 bilhões na construção de estádios e outras obras preparatórias para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Isso configura a inversão de prioridade, a inversão de valores. A essência desse debate é essa. O PNE define 21 metas para a educação. Em 10 anos, o governo deve garantir a pré-escola e o ensino fundamental, com duração de nove anos, para todas as crianças. Acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o analfabetismo funcional, em que a pessoa lê, mas não compreende o texto. Outra meta é triplicar as matrículas nas escolas técnicas, garantir pós-graduação para metade dos professores da educação básica e oferecer ensino para pessoas com deficiência em escolas regulares e especiais. O projeto garante para a educação 7% do PIB nos primeiros cinco anos e 10% até o fim do plano. O texto garante dinheiro para o ensino público, mas também para instituições privadas e programas como o ProUni. Mantenhamos essas subvenções, mas coloquemos fora dos 10%. Os 10% têm que ser direto para a educação pública. Direto, única e exclusivamente para a educação pública. Dizer que ProUni não é educação pública, garantir que um aluno tenha acesso a uma universidade privada com bolsa de ensino com dinheiro público. Ora, a educação, ela tem que ser financiada com recursos públicos e dar acesso de forma igualitária, de norte a sul.